Olha, a Polícia Civil apreendeu quatro armas depois de uma denúncia. Acho que o material estaria ameaçando a ex-companheira, o cara estava ameaçando a ex-companheira, em três pontas no sul de Minas. Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos na casa dele. O armamento tem certificado e registro, além de autorização do Exército Brasileiro para atividades de colecionador e tiro esportivo de caça. Mas mesmo assim, foi apreendido devido à ordem judicial após o crime de violência doméstica. Uma medida protetiva foi feita contra o suspeito, que segue em liberdade. O caso continua sendo acompanhado pela Polícia Civil. Não há detalhes sobre como o suspeito teria ameaçado a mulher.